A cena de filme que me lembra, quando tu deu a entrevista pra gente aqui, é a família espalhada pelo Brasil. Tinha gente em Recife, né? Sim. Eu quero que tu conte de novo. Eu quero que tu conte de novo pra pedir ajuda. Como é que foi essa história? É, isso era mais ou menos umas duas e meia. Já tinham me ligado gente que tava em Capão da Canoa, que não sabia que eu estava no Rio, mas assim, com a certeza de que eu estava, que eu tava fazendo o que eu fiz em 2020. Ele simplesmente me ligou, ele disse, Sérgio, a família do Chu, que é a família que a gente tirou da laje, eles estão presos dentro de casa. Tu tem como dar uma atenção pra eles? Eu disse, não, eu tô desse lado da cidade e daqui a pouco eu vou conseguir ir pro outro lado. Porque que nem eu contei, eu não precisava escolher quem tirar. Tu chegava numa casa, o outro gritava do lado, era muita gente pedindo socorro. E às duas e meia, um amigo da família, o Jeremias, que vai estar hoje em noite também, ele me mostrou uma foto e ele disse, Sérgio, a água tá em cima do telhado. Eles estão dentro do quarto e a água passou da janela. Tal, eu disse, mas eles estão aonde? Não, eles estão presos. Eu disse, gente, a casa é de concreto, então eles estão por um fio. E eu me lembrei, eu conheci a casa porque eu construí do lado, eu disse, a laje é de concreto, nós vamos ter que quebrar. Daí nós fomos, aí nós passamos por um bairro que tinha muita gente, mas eles em cima dos telhados, eles ainda tinham um metro, dois de espaço. Aí nós só gritava, aguentem que nós vamos voltar a tirar vocês, nós temos uma emergência, nós passamos por todo mundo e fomos direto pra casa. Nós não podíamos mais perder tempo. E aí que aconteceu o salvamento heróico, porque a gente pode dizer que foi heróico, porque o Márcio entrou na casa, né, ele viu o que sobrou de espaço, Potter. Tu dizer que ali ficou uma família com uma senhora de 90 anos, a filha dela com 66 e o Gênero com 72 anos. Eles estavam na... Ele, ele estava de pé em cima da porta do quarto, ele ficou de pé em cima da porta. E eles tiveram toda a sorte, Deus iluminou mesmo, porque o europeiro quando deitou, ele deitou contra a parede, mas ele ficou de pé que ela e a avó conseguiram ficar deitados em cima do europeiro. Boiando no europeiro. Boiando com 30 centímetros de ar. Com a cabeça no teto. No teto. E a água no pescoço. É, isso foi assim, parece que foi colocado o móvel lá. Quando as coisas é pra acontecer, certo acontece. Aí nós chegamos, nós subimos lá a laje, nós... Foi uma briga pra encostar, porque a gente teve que atravessar a rua na corenteza. A primeira tentativa, eu bati num poste de luz, eu fui cair numa casa 50 metros longe. Nossa! Quando nós batemos nas telhas da casa, uma família de três pessoas, dois idosos e o filho, abriram o telhado e disseram assim, nós também estamos aqui dentro. Meu Deus! Vocês tem que tirar nós. Aí nós comentamos, quanta espaço ainda tem? Não, nós temos um meio metro. Então aguenta aí. Manobramos dentro da rua, voltamos daí pra aquela casa. Tá tu e quem no barco? Eu e o Luiz, e daí já tava o Jeremias, que foi o amigo, porque ele tinha a localização exata. O filho do Recife disse, Jeremias, eles estão no meu quarto, que tu sabe onde é, porque ele frequentava a casa, tem que ser ali. Daí quando nós encostamos na casa, nós arrancamos a placa solar, arrancamos o telhado e aí ele disse, Sérgio, o quarto é aqui. E parece que foi um raio assim que marcou. Nunca mais nós vamos abrir um lugar tão certo. Abriram certinho. Entre a parede e o espaço que a água nos deixou, não em cima deles. Parece mentira, parece que foi calculado. Porque o risco era de marco calmo. Isso, 50 centímetros do lado dela, da dona Maria Luíza. E aí a água, aí nós abrimos, quando nós conseguimos abrir, aí nós sentimos a pressão do ar subindo. E aí eu só disse pro Luiz, ligeiro, porque agora a água sobe, porque o ar tem onde sair, né? E realmente foi assim. Aí nós quebramos um buraco que ela saiu e aí ela disse, e a mãe? Eu entrei com a mão, eu peguei a mãe, a nonazinha de 90 anos, consegui tirar a cabeça dela da água. Aí a vizinha que estava do lado, pedindo ajuda, ela disse, a avó é maior. Então nós abrimos mais um pouquinho pra tirar a avó, mas tudo rapidinho, né? Aí tiramos a avó e aí ele só dizia, Sérgio, vamos que eu não aguento mais. Eu disse, agora tu aguenta, nós estamos muito perto. E daqui a pouco ele parou, silenciou. E aí nós não tínhamos mais contato com ele, daí eu disse pro Luiz, Luiz, te deita e vai com a mão assim, contra ele, em direção à porta. E daqui a pouco ele conseguiu pegar a mão dele. Aí ele puxou, aí ele saiu, ele é um pouquinho barrigudo, apertei a barriga dele assim. Aí o Luiz e o Jeremias seguraram, ele disse, as minhas pernas não vêm. Eu acho que trancou no europeu as pernas. E aí eu disse, eu vou quebrar um pouco em cima das tuas pernas. Tu só me aguenta, então adoro. Não, mas ele vai aguentar. Aí eu bati, tirei mais um pouquinho, daí ele saiu. Aí eu bati assim no rosto dele, eu esquentei, eu acordei. Ele disse, por que tu não falou mais comigo? Ele disse, eu não conseguia mais falar. A água estava entre a boca e o nariz. E a cabeça encostada no teto. Ele não tinha mais como falar comigo. A água estava assim. E uma laje em cima, né? Não era um fogo, né? Não era um fogo. É isso que as pessoas... É laje concreto. Uma laje de... Vamos chutar lá, Potter. Cinquenta anos uma casa. Com laje maciça, nós com a maretinha e uma telhadeirinha. E enquanto isso, alguém no telefone narrando o que estava acontecendo para o filho. Sim. O Jeremias daí, então ele em contato, eles pediam. Onde vocês estão, não? Agora nós estamos na casa. E aí, como é que está? Não, o Sérgio e o Luiz estão quebrando a laje. Eu disse, eu até xinguei. Ele disse, laje celular e ajuda. Sérgio, eles estão apavorados. Eu disse, mas todos estamos. Só que daí na hora, quando nós tiramos o pai, aí na frente tinha um prédio assim. Isso parecia um estádio de futebol, né? Ah, as pessoas... As pessoas acompanhando. Era escuro, mas nós com a nossa lanterninha, eles estavam vendo apavorados. Sem energia, isso tudo sem energia elétrica. Porque ela, a Maria Luísa, quando a água estava na altura da janela, ela conseguiu abrir a janela e acenar para os vizinhos do prédio pedindo ajuda. Mas daí, aquela hora, na rua já tinha um metro e oitenta de água. Ninguém mais conseguiu atravessar, porque foi onde é que correu. Então, eles no mesmo tempo sofrendo a angústia, vendo a casa enchendo de água, e eles no prédio assistindo a tragédia, se diz, né? E aí, quando nós tiramos eles, eles só podiam gritar, né? Só podiam gritar. Tu sabia que o teu pai era essa pessoa, assim, do... Não sei o que seria equivalente no cinema. Um louco! Um louco, parceiro!